Ae que que produção porra Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir Mas aí, parça O que cê tá fazendo? Cê tá comendo o que aí, Doug? Carai, parça, na moral, mano Cê é louco, o DJ tá como? Metendo mal, agora tá namorando, parça Quando ele chegar, logo manda tchau Nem encosta, nem encosta, é isso mesmo Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, parça Nem toca na moda, a moda ele vaza É mano, bagulho é louco Mulheres é foda, viado E é só isso, como tu tá, Cayenne? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Olha, aonde nós chegou Valeu a pena esperar Mantendo apenas sonho Hoje eu pode, eu vou desfrutar A favela puxa o bonde Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas com você não Não tá me ajudando Só se complica Falar de fulano De ciclano Mas ainda Pro espéu é que é tchau Pra inveja é tchau Caralho, parça, mano O baile da gaiola tá bravo, menor Vou encostar lá como? Pesado Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada Te levo pro ver que te toca a piraca Toma, 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 toma Caralho, toma, 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 toma Tá Mano, o Bapê é louco, parça, sério é louco Mano, eu fiquei nas minas da hora Mas você gosta de ficar brincando, parça, tá ligado? Não, não Mas você gosta de brincar de brinquedo, parça? Ah, é da hora Você é um brinquedo Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear É só um boneco com movimento Na moral, Samira, é porque você traiu ele, mano Ele vai se matar, esse cara, tio Tomara que morra Nossa, sério, mano Sério Você parece que tem uma pedra no coração Lógico que tem Calma aí, é isso mesmo? Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno Desça daí, desça daí Caralho, parça, o bagulho é louco Tô pensando em viajar pra Flórida, parça, tá ligado? Mas sozinho, mano E você? Você é louco, quero ir lá, mano Pra Pinheiros, mano Pra Pinheiros? Pinheiros E você, tá pensando ir pra onde, Samira? Pra cabeça Eu quero que tu vá Vá tomar louco Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Tá louco, mano, cara, mano Tô pegando várias minas, mano Sério, parça? Não sei como tá, mano Pergunta pra ela aí, mano Você tá pegando... Você tá pegando alguns gatinhos? Tá pegando vários gatinhos, graças a Deus E você, cara? Eu? É, mano Você é louco, parça Você me deu com a minha mina Agora o bagulho tá mal louco, viado Mal sofrência, parça E você, cachorro? Solteiro nunca está só Ela termina... Caraca, hein, aí, Caeme Como que tá, mano? Você terminou com essa mina, mano? Terminei, parceiro Só avão agora Ficar solteirão, tá ligado? Só curtindo os baimão E poucas, e poucas Tá vindo aí, ó, Caeme Ixi Tá vendo? Eu quero voltar Vai ficar querendo Vai ficar querendo O mundão girou E nessa tu saiu perdendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo O mundão girou Carai, cachorro, cê é louco Tinha uma mina ruiva Que eu peguei, parça Mal o mundão, louco Carai, cê é louco A mina era gata, parça Mas foi o seguinte Eu, o seu irmão Jimmy, nesse, pegou Parça, mano O bonde todo Até o Xandão, parça Xandão, tá ligado O Xandão, ó, parça Que você me deu, mano Xandão Xandão, sabe por... Tá pegando uma mina ruiva também, mano Cê é louco Essa mina monta... E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Cê é louco, tio Fiquei sabendo aí Que tá gostando de uma mina Pá, porra, viada É isso mesmo, cuzão? Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Norte é o seguinte, parça Aquela mina lá Que eu fiquei, mano Cê é louco, mano Será que ela... Cê ia ficar com essa mina? Eu pensei também, mano Essa daqui, parça? Ela mesma Parça, mas cê é louco Sempre que eu dou um salve Geralmente ela volta, parça Porque eu representei Ah, mano, eu já peguei ela Umas três vezes aí Três vezes, parça? É, umas três vezes aí Mas será que representou melhor, parça? Ah, mano, não sei, mano Tem que perguntar pra ela Ela é melhor Ela tá falando aí Pergunta aí, loucão Oi, tudo bem? Tudo? Não, lembra aquele dia que nasci Como, mano? O Caio é minha que falou Que cê ficou também, mano? Será que quem representou mais, mano? Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer O seu amigo fode, 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 fode Melhor que você O seu amigo fode, 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 fode Por onde, mano? Será que ele foi pro baile e não me deu nem um salve, esse viado? E aí, Morty? Tá por onde? Alô, KM? Onde eu tô, mano? Tô aqui no bailão aqui, mano Cê é louco, só embrasando E aí, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Aê, Morty, na moral, parça Quanto tempo que tem que você conhece ela já, Dan? Mano, tô uns dois anos já Dois anos, cachorro? Mas aí, como que cê tava? Como cê conheceu ela, parça? Fala pra nós Ai, droga Barça, viado, sem zoeira, mano Eu tava deitado dormindo, velho Eu logo tive um sonho, mano Balbrisa Foi mais ou menos assim o sonho, parça Sonho que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada É boa Caraca, mano Cadê o KM que não vem, mano? Ah, eu vou que a vinha É ele aí, ó É ele aí, ó Muito obrigado pelos 300 e poucos mil inscritos Que tá chegando Se você é novo, caio de paraquedas Caio de guarda-chuva Se inscreve no canal Porque, mano, o bagulho é louco É só vídeo de qualidade Praticamente todos os dias Rapaziada, é o seguinte Vamos pegar bastante like Porque se esse vídeo pegar Mais ou menos 5 mil likes Nós vamos fazer a tatuagem aqui Bem o cara se do emburro Que tá no pescoço Rapaziada, vai colocar esse cara se do emburro Nenhum vídeo Comenta aí Não é não, Samira? E o Instagram dos dois vai estar na descrição Esse é a Morte E essa é a Samira, tá ligado? Vai ter vídeo até Acho que é semana que vem aí Com a minha participação Porque ela fez um vídeo me trolando, rapaziada Mas ela ainda não vai soltar no ar Só depois Mas, rapaziada Se inscreve Acesse o canal dos dois Se tiver aí na descrição O Instagram É nóis Fica de infinito Cabelina regra Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer Eu creio Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga